Meu nome é Ramon, sou técnico na AMM na área de Capitação de Recursos, Esportes e Desenvolvimento Econômico. Hoje eu vim falar para vocês sobre o programa Minas Esportivo e Geração de Esportes. Esse programa foi aberto no dia 8 do 9 e tem o prazo até 30 de outubro para o cadastramento. O programa atenderá primeiramente 200 municípios, os 200 primeiros municípios inscritos. Os demais ficarão num quadro de reserva para os anos de 2018 e 2019. Então é importante para aqueles que têm interesse em participar do Minas Geração de Esportes se cadastrem o mais rápido possível. Algumas exigências do edital são que os municípios tenham uma área destinada para a execução do programa, que é uma quadra coberta com banheiros, bebedouros e a área destinada ao atendimento dos alunos e de seus familiares. É importante salientar que não há transferência de recursos financeiros. O programa funciona numa parceria da Secretaria de Estado de Educação, juntamente com a Secretaria de Estado de Esportes e o município. A Secretaria de Estado de Esportes fornecerá o material esportivo. A Secretaria de Estado de Educação fornecerá os professores para que irão desenvolver o trabalho com os alunos e o município com esta área que será destinada para a execução do programa. Também é importante dizermos que os alunos têm que estar devidamente matriculados e regulares nas aulas. O programa acontecerá fora do horário de aula, três vezes por semana, com uma carga horária de uma hora e vinte minutos por dia. Também é importante salientarmos que os municípios têm que estar devidamente regular no CAGEG para que possam participar do programa. A indicação dos alunos da rede pública de ensino e a indicação dos alunos da área das escolas estaduais serão feitos pela superintendência regional. Já o do município, através da Secretaria Municipal de Esporte, em parceria com o CRAS, que fará os levantamentos dos alunos que devem ser beneficiados. Qualquer outra dúvida, nós estamos disponíveis no fórum técnico ou no telefone 3916-9193. Tchau, tchau.